E Claudinha Leite, gente, ela tá começando a desacelerar o ritmo de trabalho. A cantora espera a chegada da filha em agosto, mas será que ela vai ficar muito tempo longe dos palcos? Cláudia está bem animada à espera da primeira filha, depois de dois meninos, mas não quer deixar os fãs por muito tempo. Ela contou a um site que vai retornar aos palcos dois meses depois do nascimento de Bela. A ideia é dar início à nova turnê. E a Claudinha, ela tá aproveitando bem essas últimas semanas antes da chegada da Belinha, né? Tá sendo mimada, né? Café na cama, os meninos estão levando café na cama. E os dois meninos, os filhos dela, não estão brigando para não estressar a mamãe, porque eu não tenho 10 anos no outro, tem 6. Ai, que bonitinho! Ótimo acordo, menino! Acho ótimo acordo, ela tá sendo rainha da casa. Ela falou que é uma maravilha a casa dela, que ela é a rainha da casa. É, rainha linda, maravilhosa, beijo pra você, Claudinha. É isso aí, gente. E a atriz Luciele de Camargo, ela resolveu brincar com o marido nas redes sociais, mas a publicação acabou causando uma grande dúvida entre os seguidores, olha só. Luciele de Camargo conseguiu deixar os fãs bem confusos com uma publicação destinada ao ex-jogador Denilson. Um dia depois da derrota do time do marido, Luciele tratou o assunto na esportiva, mas sem perder a piada. Pediu para que o marido não ficasse triste. Para isso, postou uma foto de dois sapatinhos de bebê e escreveu que eles tinham um grande motivo para comemorar. E quando todo mundo pensou que ela estava grávida, a atriz brincou que, na verdade, tinha aprendido a fazer sapatinhos de crochê. Ai, gente, pegou muita gente! É verdade! Ela é uma figura, né? Tem gêmeos! Será que é gêmeos, menino e menina? Quem não leu até o final a mensagem, chegou a dar parabéns pelo bebê. Não, tem gente que não lê mesmo o que está escrito e já manda só pela foto. Agora, essa habilidade do crochê, já faz tempo ou ela começou agora? Fazia tempo que ela queria aprender, mas ela não estava conseguindo muito, não. Ela largava, a mãe dela tentou ensinar e dessa vez parece que os sapatinhos saíram. Só que o Denilson falou para ela parar com isso, porque ele é cardíaco, ele não aguenta essas brincadeiras. Nem ele leu, ele só viu a foto também, né? O azulzinho e o rosinho, e disse, meu Deus! É agora que a família aumenta! Gente, a atriz Sheryl Stone, ela fez sucesso na década de 90 e está um pouco afastada das telas. E é bem discreta nas redes sociais, mas uma postagem chamou a atenção dos fãs da moça. Sheryl Stone já protagonizou cenas inesquecíveis no cinema. A atriz era considerada uma das mulheres mais bonitas de Hollywood. E aos 61 anos, a estrela provou que continua com tudo. Em uma foto na rede, Sheryl apareceu com um conjunto branco que deixava a barriga um pouco à mostra. O sorriso conquistou os seguidores, que deixaram milhares de elogios. Eu preciso saber qual é o segredo da Sheryl Stone. A Sheryl é demais, né? A Sheila Gimenez, conta pra gente. Essa mulher é musa, é diva, ela é linda, ela é tudo de bom. 61 anos ela tá? 61 anos. Ela diz que ela tem uma dieta saudável, ela não come alimentos enlatados, processado ela não gosta. Mas ela se permite duas coisas, carne e chocolate. Porque ela diz que as pessoas que ficam se restringindo demais, ficam tristes e a tristeza reflete na beleza. Gente, como eu gosto dela. É isso mesmo. Ela tem toda razão. Tem que comer, tem que fazer o que gosta, se sentir bem. E o resultado, olha o sorriso dela. E ela, num determinado ponto da carreira, foi muito cobrada em rolê de porquê que ela não tinha se casado. Ela respondeu da seguinte maneira. Enquanto eu não encontro o homem certo, eu me divirto com os errados. Isso mesmo. Pronto. Então ela tá aí. E decorar, minha gente, as falas de um personagem de novela, olha, não deve ser uma tarefa nada fácil mesmo. Mas com a dificuldade, mesmo assim, olha o clima que existe nos bastidores de topíssima. Marcelo Filho, que dá vida a Rafael, chamou a atenção dos colegas andando pelos cantos com o texto na mão. É uma loucura. Tudo doido. As pessoas ficam muito sozinhas, né? É um mundo muito doido aqui. A atriz Cristiana Oliveira até postou o momento de concentração. Mas um pouquinho antes, a descontração tomou conta dos sete. O que é que eu falo com você mesmo? Ah, não tem a menor ideia. Eu não sei a minha, ela vai saber a sua. Nem Rafaela Sampaio, a Gabriela, acreditou na atuação de Felipe Cunha. Gente, o clima tá assim pelo sucesso da novela. E ó, lembrando que hoje, 7h45, tem super capítulo de topíssima. Aquela Gimenez, muito obrigada. Parabéns, hein, Ani? Cabrô. Obrigada, até semana que vem.